A minha apresentação, acho que ela fala, de certa forma, um pouco menos de negócio, mas de algo que, de certa forma, influencia o mercado. Eu sou um cara super nerd, eu sempre jogo videogame, mesmo 5 anos de idade, eu tenho o personagem de videogame que está coado no braço, e sempre gostei muito de séries, sempre gostei muito de assistir TV. Alguém aqui assiste séries de TV? Hoje? Ótimo. Tá, quem de vocês que assiste séries, assiste séries legendadas? Ótimo, tá, então vocês estão bem acostumados com isso. Eu vou fazer uma pergunta, não tenho medo de responder. Quem baixa a série da internet? É que sempre tem medo de responder. Não tem nenhum policial aqui, tem? E se tiver ele embaixo, viu? E se tiver ele também baixa. Vamos lá. Primeira coisa, eu adoro GIFs, e vocês vão ver vários GIFs nas apresentações. É o GIF de uma série que eu adoro, que é o Breaking Bad. Alguém assiste Breaking Bad, hein? É uma grande série, é bom, hein? Tá, e nem quando a gente fala de ativismo digital, quase sempre ele está associado ao que eu chamo de coitadismo. Ah, vamos ajudar os pobres na África, vamos ajudar o índio, vamos ajudar o mendigo, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. E, às vezes, isso cansa um pouco, porque a pessoa, às vezes, acha que sempre quando o assunto é ativismo, ela não está necessariamente ligada a alguma coisa que realmente dê prazer, que realmente esteja ligada àquela coisa, àquele prazer bem barato, que é, por exemplo, assistir uma série. E esse ativismo, na minha opinião, ela está muito ligada ao que eu considero uma das maiores revoluções culturais dos últimos dez anos, que é a questão das séries. E vamos lá, vou contar uma historinha pra vocês. Antes da internet, quem aqui era antes da internet? Ótimo. Todo mundo lembra que antes a gente tinha um pouco canal de TV, já tem uns cinco canais de TV, que não tinha a cultura do seriado, né, a gente chamava de seriado, hoje a gente todo mundo está acostumado a falar série, né, mas naquela época a gente falava seriado, e não tinha aquela coisa de você saber quais séries estavam passando, quais séries iam estrear, quais séries estavam acabando, quais séries estavam começando. Tinha muito pouco, como já falei, e elas não tinham informações organizadas. Quem aqui sabia que antes tinha temporadas de séries, né, que tinha season premiere e season finale, todas essas coisas que hoje a gente está muito acostumado? Ninguém sabia. Então, isso não só acontecia no Brasil, mas de certa forma acontecia nos Estados Unidos. E nos Estados Unidos, assim como aqui no Brasil, existem muitos fãs de animes. E quem não sabe, os animes são animações japonesas, que não necessariamente, por serem animações, abordam temas infantis. E os... Ok. Ah, eu preciso continuar. Ok. E daí, os animes tinham muito anime, é muito produzido, muito anime, é absurdo a quantidade de anime que é produzido, e nem todas elas chegavam nos Estados Unidos por motivos comerciais, porém, existia um grande mercado a ser explorado. O que os caras começaram a fazer nos anos 80? Pegaram VHS, traziam as séries lá do Japão, pegavam, traziam pra cá grupos universitários, legendavam essas séries, e daí faziam o esquema distribuir. E era uma coisa super amadora, mas muito feita no amor. Ou seja, às vezes a pessoa mandava só, tinha que mandar uma fita VHS pro cara, e o dinheiro da postagem pra ele mandar de volta a fita cheia de animes gravados. No Brasil, essa prática começou na década de 90, no comecinho da década de 90, com os trackers, os trackers, pra quem não sabe, são os fãs de Jornada das Estrelas, Star Trap. E eles também começaram a se organizar pra poder ter os seus episódios na série clássica, legendados. E na mesma década de novembro, aqui no Brasil, começou a popularização analógica com os fãs de Ad-Man. Eles também começaram a fazer, porém, aqui no Brasil, eles usavam muito mais distribuições, vendiam as fitas. E a parte digital, a popularização digital, surgiu com muitos fãs de Lost. Eu acredito que boa parte de vocês aqui tenha baixado Lost, aquela menina que teve uma cara de, ah, eu não te baixei muito. E com acidente, acho que em dois fatores, já as pessoas fazendo as legendas, a necessidade de todo mundo querer estar por dentro de Lost, porque Lost era uma série que se você não tivesse visto no dia seguinte, você se ferrou, porque você ia saber todos os spoilers. E o surgimento do formato RNPB, que são arquivos que hoje, em um episódio de Lost, dura o quê? 150 MB, então super fácil de baixar em qualquer tipo de conexão. E por que esses caras começaram a legendar a série aqui no Brasil, digitalmente? Uma, porque por mais que tenha aumentado a quantidade de canais, demorava muito pra passar o surgimento de uma série lá nos Estados Unidos, e ela passar aqui no Brasil. Muitas vezes eu dublava-se, as legendas eram muito ruins, ou, tem algum canal, se eu não me engano, não sei se a Fox me corrigem, que tem dublagem pra tudo, não tem a opção de você assistir sem legenda. Ou, perdão, com legenda ou com o som original. Quase sempre, esses episódios que são exibidos aqui não são exibidos em HD. E o pior de tudo, que é um grande problema global, que é a grade de TV. Hoje alguém consegue, tirando a novela, tirando a vinda do Brasil, alguém consegue se adaptar a grade de TV, de estar exatamente naquela hora marcada do que a TV diz que você tem que ficar ali pra assistir? Provavelmente não. Então, de certa forma, o download de série serviu pra isso. Eu baixo e assisto a hora que eu venho entender. Essa é a realidade, né? A gente fala que, ah, isso é muito uma coisa do futuro. Essa é a realidade. Provavelmente eu tenho uma sobrinha hoje que ela tem um ano, quase dois anos, eu tenho quase certeza que ela já vai viver a vida dela assim, achando que programação de TV é a coisa mais pré-histórica que existe. Bom, tá, ficou. E daí é muito interessante que o nome dos caras que faziam as legendas até então são os fansubers, que são caras que fazem legendas, são todos que fazem legendas. Só que daí os caras que fazem legendas de séries, que é o meu foco, eles chamam de legendas. Hoje, pra você ter uma ideia, um grupo de legendadores tem, em média, de 20 a 30 pessoas. Hoje, só cadastrado no legendas.tv, que é o site oficial. Alguém baixa coisas no legendas.tv? Boa parte. Então, quem não sabe legendas.tv, se você baixou uma série, se a série tá sem legenda, vai lá no sério do legendas.tv, você consegue baixar. É a maior central de legendas do Brasil, tem 35 grupos cadastrados. O que são esses 35 grupos cadastrados? Hoje, pra vocês terem uma ideia, eu não sei se eu vou falar, nem eu esqueci. Toda série que passa nos Estados Unidos tem legenda no Brasil. Toda. E ela demora de 6 horas, tipo, Break Bad, Dexter, Big Bang Theory, demoram 6 horas pra ter legenda. Algumas outras menos famosas demoram até 7 dias. Mas, no mínimo, em 6 horas e, no máximo, em 7 dias vai ter legenda. Pra vocês terem uma ideia, Big Bang Theory, Dexter e Grinch, foram séries que tiveram novas temporadas estreando na semana passada. E só o primeiro episódio desses 3 séries, esses 3 séries somadas, tiveram 200 mil downloads. Considera que cada download vai ser recebido pra umas 3 pessoas que vão estar na casa assistindo, a gente tem aí quase 600 mil pessoas assistindo legendas. Isso, sem contar pessoas que já baixam o episódio direto, legendado, com a legenda imputida. E qual é o cenário atual? Como eu já falei, existe série pra lá, da gente, pra qualquer série. Elas demoram, no mínimo, 6 horas, no máximo, 7 dias. Com a internet rápida, a gente consegue baixar os episódios em HD que não tem aqui. E, o melhor de tudo, eu posso assistir a série a qualquer hora que eu vou entender. E qual foi o impacto dessa revolução? Hoje, o mercado de séries é muito maior, como eu falei. Alguém aqui, há 3, 4 anos, assistiu muitas. Quem aqui assistia séries, sei lá, há 5 anos atrás? Pouquíssima gente. Hoje, como é de novo, quantas pessoas assistem? Quase todo mundo. Isso é uma coisa, não sei se vocês perceberam, que a TV aberta, a TV a cabo, começou a encurtar o tempo pras as legendas aparecerem aqui no Brasil. Então, por exemplo, desculpa, pra série aparecer no Brasil, Lost era o caso, Lost, se não me engano, demorou, tinha um delay de 6 horas, e o Game of Thrones passava na mesma hora que nos Estados Unidos. Como eles faziam isso, eu não sei. Mas eles começaram, pra meio que mostrar que, teoricamente, sempre deu. Só que nunca se esforçaram o suficiente pra fazer isso. E esse movimento todo forçou as pessoas a fazerem isso. E começou a disseminar cada vez mais esses assuntos séries em redes sociais. E, e daí vem a conclusão, o aumento do mercado de séries. Por mais que a gente baixe, nunca se falou tanto em série, nunca teve tantos boxes à venda, nunca teve tanta empresa de TV a cabo passando série, consequentemente tendo anunciante pra isso. E aí você pode pensar todos os empregos diretos, diretos, que isso existe. Qual é a moral da história? O ativismo, uma, nunca deve ser confundido com o coitadismo. E as pequenas desobediências, elas podem... É que tá acabando a bateria. Pode só... Ah, aqui, ó. Ah, então, ele não vai deixar passar, porque a minha bateria acabou. Pode passar o último slide pra mim? Tá quase aqui, né? Carreguem o Mac, outra edição da vida. Eu vou passar aqui, poxa. É isso que dá, o Steve Jobs não deixa você ser livre de ferrar o seu computador o quanto você quiser. Mas é isso. Pois é. Ah, eu vou tentar colocar aqui, ó. É porque é um gif muito bonito. Isso. Agora, tá. O Steve Jobs. Aí. Lembrando de novo, a moral é essa. Nunca confundam ativismo com o coitadismo. Às vezes, nos pequenos prazeres que você tem, você tem uma possibilidade de se engajar por uma causa. Esses caras de legenda, às vezes, não ganham um custão por causa disso. E, às vezes, eles sofrem porque as pessoas ficam reclamando que eles não entregam a série na hora. É bizarro. Aí, a única coisa que a gente recebe é, olha, olha essa série que não sai. E, às vezes, esses caras criando essas pequenas desobediências com leis, direitos autorais, fizeram com que o mercado crescesse, gerando emprego, gerando possibilidade e, principalmente, disseminando cultura pra todo mundo. Pessoal, é isso. Bem rápido. Muito obrigado. Eu queria realmente compartilhar esse pedaço de informação com vocês, que eu acho que é muito pouco explorado. As pessoas veem muito pouco. E, por trás das legendas que vocês estão assistindo, tem milhares de pessoas trabalhando sem ganhar um custão. É isso. Muito obrigado. Obrigado.